Música Que mulher é esta? Que mulher é esta? Que mulher é esta? Que bicho é este que se perde diante dos espaços? Que anda pelas ruas em utopia de passos? Que não tem o poder das palavras, mas espera que quer respostas de si? Que ser é este que mostra amor em tese? Morde os lábios em resumo de dedutos? Resseca seus dutos em forma de deserto? Que expõe veredas, vocifera versos? Esconde tardes de sol, de ganhos oblíquos? Mas tem ecos de lua em cisterna? Que criança é esta que corre atrás dos ventos? Como borboleta livre para voar cataventos? Mas se sente inseto esperando seibas? Como um casulo preso em corpo de cera? Que menina é esta que tem rios de emoções? Mas não sabe subir montanhas, só segue rastros? Chora autônomo sem ser madura? Pinta com os dedos novos barcos sem cais? Mas pisa no fundo dos seus velhos mares de ás? Que mulher é esta que há muitos séculos Feche-se de fantasias? Enquanto envenena os fantasmas? Que não se olha no espelho, Mas quebra fraquezas de dentro da superfície? Que esconde a loucura, dormência do mês? Mesmo livre, esconde os fantasmas? Obrigada. Muito obrigada. Aplausos